A Craviu inaugurou a nova estrutura de loja agrícola e supermercado no município de Itaió. Um ambiente amplo e cheio de novidades para os associados, clientes e toda a comunidade do Vale Oeste. Aqui no térreo, um estacionamento amplo com aproximadamente 170 vagas. A nova estrutura da Craviu está localizada em ponto estratégico e tem entrada e saída em dois pontos. Um pela Avenida Luiz Bertoli e outro pela Rua Evaldo Martins. Chegando aqui no segundo andar, através de uma esteira rolante, você encontra um supermercado remodelado e moderno. Adega Padaria Açougue Hortifruti E tudo o que você já conhecia, só que agora com uma grande variedade. Isso aqui levou bastante tempo para a gente conquistar, mas com o apoio dos associados aqui de Itaió e com determinação nós conseguimos realizar esse projeto. É um projeto moderno e isso está dentro do programa de inovação na área de supermercados e lojas agrícolas da Craviu. Então essa é a primeira loja da inovação. O supermercado vem com um formato novo, um novo propósito que a Craviu está trazendo. Como o nosso presidente falou, é um novo caminho, é um novo caminhar da cooperativa em termos de supermercado. A gente vem com um estacionamento amplo, uma área de lojas de apoio, uma área com uma padaria incluída dentro, um bom hortifruti, uma boa adega. Então isso traz para que o cliente se sinta aqui em casa satisfeito de vir aqui fazer as suas compras na Craviu. É muito bom, cara. Nós compramos já faz anos na Craviu, já desde quando era velha lá antes, é muito bom. É um preço muito bom na Craviu, mas sempre compramos já faz muitos anos. Vai enriquecer aí o nosso movimento econômico no município. A terra Craviu vai atrair pessoas também de outras cidades aqui para acabar vindo fazer as suas compras aqui. O município de Itaió foi parceiro aqui também na construção, na parte de aterro e terraplanagem aqui, nas pedras aí para fazer toda a base aqui do terreno. E a gente está muito feliz com todo esse investimento, uma loja ampla, moderna, com produtos novos. A loja agrícola também está mais espaçosa, com área privativa para atendimento e muitos produtos para o produtor rural. Mas também para quem gosta de cuidar do jardim, da horta, é adepto a uma cavalgada ou aprecia o silêncio de uma pescaria. A Craviu ainda informa o seu novo horário de atendimento, durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Ao sábado, das 8 às 17 horas. E uma novidade agora, atendendo também aos domingos, das 8 ao meio-dia. Craviu, uma história de confiança. Craviu, uma história de confiança.